A tua tia tem bigode A tua tia tem bigode E isto é outra vez aquilo do Nilton? A tua tia tem bigode 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 Ora, é Natal, há filmes para a família, filmes para as crianças Mas também há Natal dos hospitais, é assim, Nilton? Bom dia É muito isso, sabes? Eu ouço falar das listas de espera nos hospitais Atraso nas consultas, faltas de condições e médicos para operar Mas ninguém fala da pior coisa que pode acontecer a um doente neste país Ser obrigado a vir Natal dos hospitais Um indivíduo está acamado há dois meses no hospital E ainda por cima tem de levar com 50 horas de emissão seguidas De atuações de todos os pimbres da nossa praça É coisa, sei lá, para morrer em metade deles nessa tarde Não sei se já repararam, mas com o decorrer da emissão As palmas diminuem Aquilo são alguns que não aguentam Exagero Exagero É vê-los a levantarem-se e correr rua abaixo Milagre, milagre E eu entendo Ora, um indivíduo saber que só tem duas semanas de vida E depois ainda vai ter que levar com aquilo Oh, sr. doutora O sr. doutor diz que ele tem duas semanas de vida Não dá para acelerar o processo que é para ver se eu me salvo aqui do Natal dos hospitais A menina me tira da cabeça que é uma coisa feita em parceria com o Ministério da Saúde A ideia é acabar com as listas de espera no hospital onde aquilo é feito Metade desiste da consulta, a outra metade não chega ao final do programa E assim ficam montes de vagas logo Eu acho que isso é um bocadinho de teoria da conspiração Sim, isso é bem grande Olha, deviam fazer o Natal das prisões Porque essa malta é que merece castigo E como estão presos não conseguem fugir Têm que ver aquilo até ao fim Mas pronto, tem lógica Eu até entendo o elenco de artistas Se já viram se atuasse lá algum que os médicos gostassem Quer dizer, a meia da operação aparecia o anestesista a gritar Pessoal, vou começar a tocar os YouTube Ficava a coisa a meio Piravam-se todos Assim nunca há problema Ninguém quer ir Mas pronto Eu na emissão deste ano olhei para a plateia Vi assim muitos velhinhos Olharem com um ar maroto para as bailarinas dos Pimbas Têm sempre bailarinas E eu pensei, olha, agora entrava o Os Dama Para os velhinhos acalmarem Só assim, calma aí Como assim, como assim? O velhinho olhar para as pernas da bailarina Começa a pensar logo marotices E os Dama cantavam aquela música Que é o Hino da Impotência Qual é que é? Não dá, não dá Ah, já sei, já sei Sim, sim, sim E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá Não dá No caso deles eu até acho que são muito jovens para já estar a passar por isto Mas pronto, é uma infelicidade, não é? Olha, seja um ano melhor desde 2016 E um bom Natal para todos O Natal Diltana Poezeram manhã Go! Go! Tchau.